Aproximadamente 4 quilos de drogas apreendidos, entre cocaína e maconha, balança de precisão, luneta e demais objetos apreendidos durante a ação que começou bem cedo nessa quinta-feira em Coronel Vivido e dois vizinhos e contou com o apoio dos cães, dos núcleos de operações com cães de Pato Branco, São Lourenço do Oeste e Xancherê, Santa Catarina a ação para combater o tráfico ilícito de drogas Demos cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo criminal da comarca de Coronel Vivido visando o combate ao tráfico ilícito de drogas 3 desses alvos estavam aqui no município e 1 quarto no município de dois vizinhos Os alvos aqui de Coronel Vivido, é bom lembrar, eram pessoas que já foram investigadas em outras oportunidades pela delegacia local Neste caso, se não fosse os cães, drogas não teriam sido localizadas pela polícia O trabalho dos cães foi primordial, ali foi, para vocês terem uma ideia, uma grande parte das drogas foi localizada a centenas de metros da casa de um dos alvos, enterrada Então, para vocês verem a eficácia dessa ferramenta para a polícia civil Na verdade, os dois alvos, as drogas estavam escondidas, enterradas ou então em meio à vegetação Mas os cães foram assertivos e localizaram a droga e possibilitaram que hoje dois traficantes atuantes e atuantes há muito tempo em nossa comarca fossem tirados de circulação Teve apreensão também no município de dois vizinhos, lá 18 mil reais em espécie Este alvo de dois vizinhos, ele já havia sido preso no decorrer das investigações pela prática também de tráfico, foi encontrado droga com ele alguns dias atrás Foi uma prisão, se não me engano, feita pela polícia militar E hoje, novamente, ele sofreu essa constrição no domicílio dele E foi lá encontrado esse valor significativo, em dinheiro vivo E que num primeiro momento ele não soube explicar a origem O procedimento agora com a droga apreendida é a incineração A sistemática da lei de antidrogas, ela determina que seja feita num primeiro momento a constatação provisória dessa droga e uma pequena porção encaminhada para a perícia O restante da droga, ela vai ser destruída, vai ser incinerada Mas para isso precisa de uma autorização judicial, mas que ocorre geralmente em poucos dias Sobre esse fato, o delegado Romulo Ventrella concluirá o inquérito nos próximos dias Essas pessoas que foram flagradas de posse dessa quantidade de drogas Serão autuadas em flagrante pela prática dos crimes de tráfico, de drogas e associação ao tráfico Elas serão inquiridas e o procedimento terá 30 dias para ser concluído E encaminhado ao fórum para, certamente, se transformar num processo criminal